Como foi a sua reação, assim, pela primeira vez que você estava chegando em um evento, que você era uma das atrações e você estava tocando ao lado de um artista que você tinha como ídolo? Rapaz, é maravilhoso, viu, poeta? É uma sensação, assim, você vê que o pessoal que está lá esperando, aquele artista lá, que você é muito fã dele desde quando era criança, e vê que a reação também é igual com você, é uma coisa, assim, inexplicável, maravilhoso. Você é bem também recebido pelo artista também, e o artista falar que conhece a sua história, e você dizer para ele assim, rapaz, você tocou na minha cidade ano tal, eu fiz a abertura para você, tentei falar com você lá, mas não consegui não, não deixaram entrar no camarim não. Foi nada. Já aconteceu várias vezes, vários artistas já, aí depois que a gente se encontrou, eu contei, mas rapaz, tocou na minha cidade lá, eu doido para falar com tu, bicho, os caras não deixaram, mas homem, que conversa foi? Diga o nome de um deles, só para a gente ficar registrado. Um deles foi, naquela época, Cavaleiros do Forró, eu posso falar até demais aqui para você, que eu sempre fazia abertura lá com o Tânio, na minha cidade, e sempre que eu tocava meu showzinho na quadra, abertura de sete da noite até as dez, para eles pegarem o campão cheio, aí eu digo, eita, eu vou lá, será que se os caras deixaram falar com os cabos? Eu ia, não ia entrar, não. Sinta aí mais outros cantores que você chegou doido para conhecer, para tirar uma foto e não conseguiu chegar no camarim. Os caras pipocados que tocaram na minha cidade, porque lá na minha cidade sempre foi, assim, no passado sempre foi uma cidade de grandes eventos lá na minha cidade. 26 de dezembro tinha que respeitar lá, viu? 26 de dezembro só trazia as atrações que estavam estouradas naquele ano. No momento. Isso. Então veio, veio Cavaleiros do Forró no pipoco. Não conseguiu entrar no camarim do Cavaleiros? Não consegui. Veio Calcinha Preta, não consegui. Conseguiu não, Calcinha Preta? Não, Buscapéia Rede Ouro, veio também. Não é possível. Depois eu disse a ele, aí Buscapéia, tocou lá, de 26 de dezembro de 2000 e tanto. Mas rapaz, quem foi? Você tentou entrar lá? Tentei, todos. Vicente Nero também tocou lá, Vicente Nero. Deixou entrar, não? Nesse tempo eu tentei falar com ele também e não consegui. Mas assim, não, culpa dele, né? Mas acho que também tinha muita gente. Eu ia como a pessoa qualquer que estava lá naquela multidão, né? Mas não deu certo. Mas depois que eu encontrei com eles, eu falei pra eles. Gleitson Gavião também. Não acredito que o Gleitson Guaxinim não lhe atendeu no camarim. Não, 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 não ele, né? Não, a questão não é ele. É porque era muita gente. Na época, naquele momento... É, eu ia no meio do tumulto, né? Aí os caras não iam saber que aquele coitadinho que foi a abertura. Você estava como anônimo, né? O cara que foi a abertura naquele palco, que está querendo falar com ele, não ia saber, né? Aí é por isso que eu entendo. Eu digo aos caras, não, mas aí hoje deu certo. Tem uma amizade maior do mundo, com um monte de cantor aí. Dou o maior valor a esses caras tudinho aí. Menino... Que hoje em dia me atendo muito bem. A gente se encontra, a gente canta no camarim, participa de show de algum deles. E é sempre essa coisa. Não tem nem amizade com nenhum, graças a Deus. Menino, Fernandes Rodrigues tentou entrar no camarim do Cavaleiros, do Gleidson Gavião, do Vicente Neri, da Calcinha Preta. Calcinha Preta também. Eu disse a Daniel... E não conseguiu. Eu disse a Daniel um dia, conversando com ele lá no Rio de Janeiro. Daniel, eu não consegui entrar no camarim não, mas eu peguei de tua mão, passei três dias sem lavar a mão. Ele disse, que conversa é essa? É, foi bom. Porque naquele tempo tinha os comícios, né? Lá tinha os comícios e as bandas estavam estouradas também, os caras levavam. E Calcinha Preta foi uma das bandas que foi pra lá, assim, que tocou no campo. Foi uma multidão enorme. E nesse dia também eu fiquei doido pra falar com os meninos. Canal TV Chico Cobra D'Água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra D'Água e seja feliz!